O que é que eu sou? 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 Eu sou mais legal. Ah tá. Triste isso. Olha a preta onde que já está. Nem perdo que eu gosto de matar. Puta que pare. Puta que parei pra fora. É, eu estou ruim. Gastei a barrinha de vingidade no outro jogo. Vamos matar agora, hein? Ah... Ah... Não. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Boa! 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 É exatamente isso que eu pensei. Um perto aqui... Caminhoso vai. joquinha. Bate na vermelha e cai junto também. Que mentira que essa mão não caiu Que mentira Eita, mataram a criança aqui na minha rua É uma mesa Apunhala a criança Apunhala a criança Essa apunhala é legal Não sei o que eu escolho Não sei o que eu fiz merda Mas é a fruta de sacrifício Só trocou de lugar Que droga Que merda Nem vou tentar A gente tinha pensado no negócio Sinistro Pega pra você ainda Já tá muito bom Não vou mexer naquele jogo Não vou mexer naquele jogo Não vou mexer naquele jogo Que que eu faço? Que que eu faço? Que que eu faço? Que que eu faço? Que horroroso, mano, oi? Meu pai, mano. Horroroso é você que quer que eu tire a minha marronda ali. Também, hein? Se não, não joga. Você é mau. Cruel. Será que vai do jeito que eu estou pensando? Quase. Você que pareu. Pra fora. Isso aqui é jogar na marrom, né? Sem nada, rapaz. Estou muito dodói pra pensar em coisas. Suave. Agora vai matar um ali. Feito uma pluma. Uma pluma. Feito um papai higiênico. Olha. Agora mata marrom. Está muito querendo muito que eu mate essa marrom. Lógico. Tá. Vou matar sua vontade. Boa. Agora se essa aí está verdinha, a gente espalha esse jogo aí. Seu garoto. Maravilhoso. 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 Não posso fazer isso não Hum, muito no canto Zelda merda Zelda merda Zelda merda Ó, agora você bate pra... Pra fazer taberninha com a vermelha E mata ali no meio Esse cara vai além do que eu disse ainda Eu quero amassar naquela boca ali Hahahaha Que emocionada Nossa, muito no canto Aê, aê, aê Aê, garota Hahahaha Precisiando Precisiando Aê, Joseph Deve fazer um bagulho muito louco aí, hein, Joseph Tentei Hum Chuver 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 é uma alistraga, hein Aê, aê Aê Nossa senhora Nossa senhora Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Aê Aê Faltou estratégia Fiquei com um certo medinho Não quis arriscar muito Tentar algo mais seguro Mas está preto aí Nossa, que pecado Aô garoto Aô garoto Boa papai cristo Começou o festival Ah, vai Será que assim Vai, vai Menz O que mais curva? Droga E aí O que mais curva? Vamos ver o que eu faço Tá que está atrapalhando Foi só a maldade Que mentir O que mais curva? 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 É O que mais curva? Olha esse cara Olha esse cara Que abençoado Olha esse cara que abençoado Que abençoado Não, Michael Jackson Cai fila da mãe Não vai ficar quicando aí não Cai Como diria o homem desafio de ar Cai por inteiro Voltou Não, é só do Instagram mesmo Ih, rapaz Cara, acho que eu tomei o jogo aqui Mas eu sou ousado Eu sou ousado E o medo de cagar tudo que tá bem feito aqui Não, pode cagar Não Super apoio, inclusive Parou Parou Eu tô agindo muito na segurança Não pode não Que brasileiro que é você Eu sou brasileiro fodido Então, aí o que eu chequei no impulso Não Não é assim Para fora Só vou deixar o quega os amigos pra depois Vou tentar resolver o jogo aqui primeiro. 3, 3. Ô droga. A parte do resolver eu acho que ficou em falta. Deixa eu tá próximo. Preta, preta. Ah, não tá preta até cá. Fala pra mim. Ó, cundé, cundé, dó. Ó, cundé, cundé, dó. Beleza. Como eu auto dificultei a mí. Beleza. Como ele só dificultou a gente vai tentar a mí. E aí? Cola aí, filhão da ponte. Isso, ó. Droga. Mas tá preta. Fala assim, amigo. Essa branquinha gosta de uma emoção. Gosto. E ó, que nem é cachaceira. E ó, que nem é cachaceira. Uhum. Só na maldade. Dilte. Vai aqui. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. P chemical. Esse efeito sonoro foi perfeito. Mensagem, a memão mandou Não era certo Me assustou, filho da puta Ah Grande a memão Mandou mensagem, não era certinho Ah, eu vou tentar ser ousado A ousadia premia as pessoas Principalmente eu Quando eu vi Começou o small motion, caraca É a minha que vai derrubar Tipo, desse jeito assim Porra Pronto, mata aí Aguarde com o Fi Isso, confia no coração das cartas Boa Que pariu Não, agora certinho Confia no coração das cartas Ah, tá bom Manda outra Manda outra, mamão Manda outra É nóis Tchau, tchau 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 Obrigado.